Salve, salve, meus queridos estudantes do Estado do Paraná! Mais uma aula Paraná de Geografia para o nono ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Vladimir Trevisani e essa é a nossa aula de número 66. E como sempre, antes do tema das nossas aulas, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Primeiro, é claro, assistam às aulas Paraná. Segundo, acessem o Google Classroom, realizem as atividades e testem seus conhecimentos e registrem a presença de vocês. Terceiro e muito importante, tire dúvidas com os seus professores. E se você ainda não está conectado, não tem acesso às aulas virtuais, procure sua escola e retire as atividades impressas. O tema da nossa aula de hoje é uma retomada de aulas recentes que tivemos aí sobre a industrialização nos continentes europeu, asiático e da Oceania. Vamos aos objetivos aí da aula. Vamos retomar os temas sobre os impactos do processo de industrialização e urbanização nos espaços rural e urbano na Europa, na Ásia e na Oceania. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os aspectos socioambientais da industrialização moderna, que é o aparecimento, o surgimento das máquinas, que são muito empregadas nas atividades industriais da indústria moderna, com destaque aí para a inteligência artificial, os robôs. Então vamos lá. Nós vimos na aula sobre a Europa que a Europa sofreu uma industrialização clássica, aquela que foi o berço da primeira revolução industrial. Essa industrialização clássica é a que nós vemos dos países europeus, os países desenvolvidos. Repito, tiveram início lá na primeira revolução industrial. Temos aqui novamente a cidade de Cobrookdale, que é considerada o berço da primeira revolução industrial, a primeira cidade a se industrializar. Ali também foram feitas várias descobertas, como mudança de fontes de energia, para aquecimento de caldeiras, entre outras descobertas. Hoje existem museus lá com artefatos dessas revoluções industriais. Vamos começar já lá com um questionário. A industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Isso não temos mais dúvida, né? Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar a ruralização das cidades, letra A, a contenção da migração pendular, o recuo na oferta de matérias-primas, ou letra D, o aumento da migração campocidade. Vai lá, Nonoana, manda ver. Música 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 Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Vamos à correção do nosso primeiro questionário. A indústria, é uma afirmação, é que a industrialização é um dos principais agentes de transformação do meio e de construção das bases da sociedade. Nós acompanhamos isso durante a nossa evolução técnica da humanidade, sobre a tecnologia desenvolvida. Entre os efeitos desse processo sobre o espaço geográfico, podemos assinalar a ruralização das cidades não tem nem cabimento, né? Foi, na verdade, está acontecendo o contrário. As áreas rurais estão se urbanizando. A contenção da migração pendular, lembra da migração pendular? Você vai de um município a outro, né? Eu sou um exemplo, eu sou morador de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, e trabalho na capital, faço migração pendular. Vou e volto. O recuo na oferta de matérias-primas. Também isso não aconteceu, né? Então, sobrou-nos a letra D, que foi o aumento da migração campocidade. Na primeira, na segunda revolução industrial, o aumento desse contingente rural que veio para as cidades, inclusive em busca de empregos na indústria. Então, vamos em frente. Na Europa, esse processo ganhou um grande impulso, que a gente já sabe, lá no século XVIII e XIX, onde acabou se espalhando para o resto do mundo. A maioria dos outros continentes copiou essa forma de desenvolvimento industrial. Além do continente europeu, apenas os Estados Unidos, e mais tarde o Japão, conseguiram alcançar esse mesmo nível de desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico. Aí, a primeira revolução industrial, não podemos deixar de lembrar, foi o berço da industrialização na Inglaterra. Desde a primeira revolução, a atividade fabril nas fábricas progrediu muito, levando vários países, sobretudo aqueles localizados na parte ocidental do continente. Lembra quando a gente viu a Europa, tem a parte desenvolvida, que é ocidental, a oeste, e o leste europeu, que é menos desenvolvido. Aí, os países Inglaterra, Alemanha, França, Itália, se tornaram os mais industrializados do mundo. E aqui já temos, relembrando as condições de trabalho, era utilizado, infelizmente, em trabalho infantil. A segunda revolução, a gente já tem um outro destaque, já vários inventos, lembra que a gente viu dezenas de invenções que surgiram durante a segunda revolução industrial, o gerador elétrico, a fotografia, a utilização do petróleo, entre outras descobertas. Mas foi a Alemanha que teve o maior destaque, junto com a Itália e a Bélgica. A Alemanha ocorreu após a unificação do Império Alemão, em 1871, onde a Alemanha contava com um forte sistema bancário, tecnologia avançada. A indústria alemã, ela cresceu em pouco tempo, já passou a disputar mercados mundiais com a Inglaterra. Mas lembra-se, na aula sobre a industrialização da Europa, que a Alemanha usou algumas táticas que hoje são proibidas, a criação de cartéis, aquelas indústrias que fazem acordos para manter preços iguais e eliminar a concorrência. A terceira revolução industrial, tem uma terceira até uma quarta que nós estamos vivendo, que são os avanços da indústria moderna, que a gente viu também na última aula, a robótica, o advento da internet, importantíssimo, e a biotecnologia. Essa nanotecnologia, pequenas partículas acumulando informações, foi uma evolução também surpreendente. Aí, falando sobre o caso da Europa aqui, a gente viu lá na primeira, na segunda revolução industrial, que o meio ambiente não era respeitado, a emissão de gases poluentes era muito acelerada, a poluição de recursos hídricos. O rio Tâmisa, em Londres, levou séculos para ser despoluído. Hoje, infelizmente, está voltando um pouco da poluição do Tâmisa. Mas, atualmente, já de alguns anos para cá, as políticas da União Europeia, desse bloco econômico poderoso, chegou à seguinte conclusão, que atitudes tinham que ser tomadas para diminuir a fonte de poluição. A Europa é o país mais industrializado. Então, os regulamentos ambientais diminuíram esses impactos de poluição na saúde humana e no ambiente. Os instrumentos da política da UE, vou mostrar para vocês a lista de alguns aqui, algumas diretivas da Europa, que estão sendo praticadas lá, em defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Emissões industriais têm que diminuir a quantidade de resíduos, seja resíduo, poluição atmosférica, ou resíduo sólido. Diminuir ou regular as emissões de dióxido de enxofre e óxido de azoto, que a gente viu que causa a chuva ácida. Em excesso na atmosfera, ela vai causar chuva ácida e pode trazer problemas de saúde. A eficiência energética dos produtos, e principalmente as questões relacionadas à água. Diminuir a poluição dos cursos da água e fazer o correto tratamento das águas residuais urbanas, nas cidades, para evitar as enchentes. O Brasil, infelizmente, nós temos alguns lugares onde ocorrem enchentes, mas a Europa também não escapa disso. Há alguns anos teve uma enchente muito grande lá em Paris, na França. Quis número 2. A maioria desses países ainda está nas fases iniciais de suas industrializações, que se manifestam na América Latina, na Ásia e na África. Qual tipo de industrialização nós estamos falando? Da industrialização clássica, letra A? Da industrialização planificada, letra B? Da industrialização tardia ou periférica? Ou da industrialização moderna? Vai lá, capricha nessa aí! Vamos lá, capricha nessa aí! Vamos lá, capricha nessa! Então, Noron, antes da correção do nosso questionário, eu quero fazer uma observação aqui, que eu acabei me referindo ao continente europeu como se fosse um país, né? Por favor, não acreditem nisso, né? A Europa é um continente. Então vamos lá, correção. A maioria desses países ainda está nas fases iniciais de suas industrializações, que se manifestam na América Latina, na Ásia e na África. Qual tipo de industrialização é essa? Seria a industrialização clássica? Não, a clássica ocorreu lá nos países europeus, né? Com a primeira revolução industrial. A industrialização planificada, que era dos países socialistas, já no século XX. Industrialização tardia ou periférica? Opa, acho que vamos ficar com essa aqui, né? Com a letra C. A industrialização moderna, nós estamos vivendo ela agora. Esses países da América Latina, Ásia e África desenvolveram uma industrialização pouco mais tarde do que os países europeus. Então vamos lá, vamos para o continente asiático, né? Coincidentemente também desenvolveu uma industrialização tardia ou periférica. Hoje esses países são chamados dos novos países industrializados, né? Nós temos em todos os continentes praticamente os novos industrializados. E aqui vamos analisar a Ásia, como a gente fez na última aula, dividindo em regiões, né? Vamos falar da central. Não vamos conseguir falar de todas hoje, mas a central, que tem uma característica importante aí, é muito ligada ao setor primário, né? Eram países das ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? Ficaram com a economia estagnada por um tempo. Agricultura, pecuária e extrativismo, primeiro setor da economia, né? E algumas indústrias de beneficiamento, como siderúrgicas, petroquímicas, alimentícias e têxteis. O detalhe aqui é o destaque para o Cazaquistão, né? Está montando um plano aí de trabalhar com a indústria do petróleo e quer incluir os outros países também da Ásia Central e já solicitou, acho que o ano passado, já um apoio da União Europeia a trabalhar na indústria do petróleo. Então vamos lá, nosso terceiro questionário. Na primeira revolução industrial, qual era o principal produto? Letra A, eram os produtos têxteis? Letra B, os produtos alimentícios? Letra C, os produtos de limpeza? Ou D, produtos eletrônicos? Vamos lá, pessoal, a gente já volta. Letra C, os produtos de limpeza? Letra C, os produtos de limpeza? Então, vamos lá, voltamos para a releitura e correção do nosso questionário. Na primeira revolução industrial, qual era o principal produto? Vamos começar pela letra D. Eram produtos eletrônicos na primeira revolução? Não, não tem cabimento, né? Produtos de limpeza? Esse, menos ainda, né? Porque a gente sabe que as condições de limpeza eram precárias. Produtos alimentícios? Ainda não. Sobrou para nós a letra A, que são os produtos testês. Lembra? Os teares movidos a vapor. Aí vamos já logo para uma outra região. O Oriente Médio, né? Tem uma característica profunda aí, que é a extração do petróleo, né? As maiores reservas de petróleo estão no Oriente Médio. Os cinco países que têm as maiores reservas de petróleo no mundo, os cinco fazem parte do Oriente Médio. Arábia Saudita, Irã, Iraque, o Kuwait e os Emirados Árabes. Nós temos uma exceção, né? Uma das exceções aí no Oriente Médio seria o Estado de Israel, que tem um desenvolvimento industrial diversificado, não só o petróleo. O país possui um desenvolvimento industrial relativo, não tanto, né? Mas 30% do PIB, o Produto Interno Bruto de Israel, de produtos industriais. Trabalha com indústrias tradicionais, alimentistas e têxteis, além de indústrias que atuam na lapidação de diamantes, né? Os judeus têm uma supremacia aí na lapidação de diamantes. E na produção de equipamento bélico, sabe que o exército israelense é um dos mais treinados, dos mais eficazes do mundo, e produtos eletroeletrônicos. Como qualquer país desenvolvido, a busca hoje é pelo investimento em tecnologia. Aí na Ásia Meridional, na parte sul, né? Vamos dar um destaque aí para a Índia. A Índia também, as informações que eu já trouxe para vocês nas outras aulas e na aula de hoje, é que muitos têm uma visão estereotipada, determinada já sobre a Índia, né? Esse povo que tem uma cultura muito distante da nossa. Porém, eles têm lá um desequilíbrio social muito grande, porque tem aquela divisão por castas, né? Que a gente viu, mas se destaca pela diversidade da matriz econômica. Indústria tradicional, forte setor siderúrgico, alimentado por reservas de carvão, manganês e ferro, e a condição do segundo maior produtor no setor de informática do mundo, é a Índia. A Índia é um dos países que mais investem em pesquisa científica, e hoje é referência mundial na produção de alternativas de fontes de energia sustentável, né? Que deve ser a busca, na verdade, de todos os processos industriais do nosso planeta. O uso, a utilização de fontes de energia sustentáveis. Aí, outro país que não podemos esquecer, aí na Ásia, né? É a China. E como a China conseguiu, né, chegar a esse nível industrial, eles fizeram um trabalho de industrialização com produtos de exportação, com alto grau de tecnologia, já investiram direto em tecnologia. Qual foi a jogada, a grande jogada da China? Ela não subiu as tarifas alfandegárias para a entrada de produtos, né? Não barrou as importações. E o câmbio desvalorizado. O dinheiro chinês era desvalorizado, então os investidores se interessavam por adquirir produtos chineses, porque eles são mais baratos. E essa foi a grande jogada, e foi uma industrialização extremamente acelerada, e hoje é um dos países, ou até o país mais rico do mundo. Vamos lá, nosso quarto questionário. Qual é o país asiático mais rico do planeta? Estados Unidos? Rússia? China ou Inglaterra? Difícil pra caramba, hein? Vamos lá, a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, então estamos de volta, país asiático mais rico do mundo. A Inglaterra fica na Ásia? Não, fica na Europa. A Rússia fica na Ásia? Sim, uma parte sim, e outra parte europeia. Os Estados Unidos ficam na Ásia? Não, sobrou a China, que fica na Ásia. Então, há décadas a China vem apresentando um crescimento econômico muito acelerado, muito alto. Mas lembrando vocês sempre que crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento humano. Assim como na Índia, a China também tem grandes desigualdades sociais. E aqui no extremo oriente, trouxe o Japão, que é um dos países que mais impressiona pelo desenvolvimento tecnológico, pela capacidade e pela competência. A capacidade de produção sempre foi a chave da indústria do Japão. Transformação de metais, construção de navios, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica e eletrotécnica são todas indústrias de classe mundial. Acho que vocês vão recordar que, não só pela capacidade dos japoneses, mas pelo território reduzido, os japoneses sempre têm que criar uma alternativa tecnológica para atender as necessidades do país, da população. Para vocês terem uma ideia, são utilizados espaços subterrâneos em algumas cidades japonesas para praticar a agricultura hidropônica, aquela que é o plantio na água. Então eles fazem um aproveitamento muito inteligente do espaço e ainda desenvolvem tecnologia de ponta. Aí vamos lá para o último continente que nós vamos relembrar, que é a Oceania. A gente sabe que a economia lá é baseada na pecuária e na agricultura, porém a produção faz uso de tecnologia de ponta, a fabricação de bebidas, do vinho, trigo, tabaco, a indústria siderúrgica, a questão da Austrália, que é a maior produtora de bauxita do planeta, que é utilizada na fabricação de alumínio e no setor secundário e na indústria de base. O destaque econômico, que alavanca a economia da Oceania, é esses países que são integrados, integralizados à PEC, esse Bloco Econômico de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné fazem parte da PEC. A Nova Zelândia e a Austrália já com uma industrialização bem consolidada, grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura, e Papua Nova Guiné ainda no início desse desenvolvimento industrial. Chama a atenção, é uma ilha também das maiores que temos lá na Oceania, e os investimentos são internacionais, não podemos deixar de esquecer disso também, a presença lá de multinacionais. Destaque aí para a Austrália, que a gente viu, a Austrália acabou sendo uma concorrente direta do Brasil nos acordos comerciais com a China, porque a Austrália é um dos países que mais se beneficiaram do crescimento e da industrialização chinesa. Nas últimas três décadas, nos últimos 30 anos, a afirmação do economista da Universidade da Tasmânia, Saul Isleik. Então, hoje nós temos mais um competidor, mais uma concorrência forte aí em trocas comerciais com a China. E lembrando só, aí os produtos da Austrália, né? Fabricação automobilística de carros, alimentos e bebidas, que é um setor muito forte da indústria da Oceania. As bebidas, carne vermelha, carne de frango, né? A carne vermelha exportada para Estados Unidos, Japão. O leite e os seus derivados, são milhões e milhões de litros de leite, queijo, manteiga e uma outra infinidade de produtos industriais. E um terço dessa produção é direcionada para os chineses. A Nova Zelândia, né? Além de ter um parque industrial gigantesco, trabalhar com os laticínios, né? Tem outros produtos de exportação. Carne, lã. Aqui, eu falei para vocês, vai a carne bovina, os abates, né? Estados Unidos, China, Canadá. E tem a curiosidade aqui dos produtos de beleza, né? Cosméticos aqui, usando o kiwi. Essa fruta aqui é do sudeste da Ásia, desculpa. Do sudeste asiático, mas que foi difundida aí pelo mundo por um neozelandês, que fez algumas experiências e chegou nesse produto final aqui, que é o kiwi, que é uma fruta bem gostosa, né? E tem o kiwi, que é um pássaro que é também símbolo aí da Nova Zelândia. A Papua-Nova Guiné, que a gente já estava falando, né? Tem uma economia ainda agropecuária, ainda do primeiro setor. O setor de indústria é quase que 100% de mineração e tem uma contribuição não tão de destaque, 90% só do PIB, né? E contribui pouco para as exportações. Indústrias de pequena escala, né? Produzem bebidas, produtos de limpeza, produtos para construção civil, vestuário, papel, entre outros produtos aí. Vamos lá para o nosso quinto questionário. Dentre os países apresentados abaixo, qual é o país mais industrializado da Oceania? Papua-Nova Guiné, Nova Zelândia, Austrália ou a Palestina? Vai lá agora com vocês, rapaziada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera? Então na aula de hoje nós vimos, retomamos, relembramos a industrialização na Europa, na Ásia e na Oceania. Valeu, essa foi mais uma aula Paraná. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.